Mesmo que eu ande em meio ao frio Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Eu sei que tudo continua sendo Dele Eu sei que posso sempre andar com Ele Eu sei que o Seu amor é duradouro e é para sempre Eu sei que o Seu amor é pra mim Tem tudo a ver com Ele Com Ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com Ele A cruz revela o Seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O Teu amor vai sustentar tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Mesmo que eu ande em meio ao frio Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Eu sei Eu sei que tudo continua sendo Dele Eu sei que posso sempre andar com Ele Eu sei que o Seu amor é duradouro e é para sempre Eu sei que o Seu amor é duradouro e é para sempre Dentro do meu ver com Ele Com Ele eu sei pra onde eu devo ir Dentro do meu ver com Ele A cruz revela o Seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O Teu amor vai sustentar tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Mesmo que tudo se passe Mesmo que tudo se vá O Seu amor permanece O Seu amor não muda O Senhor é o mesmo ontem, hoje e pra sempre Pra sempre Ainda Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O Teu amor por mim permanecerá O Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O Teu amor por mim permanecerá O Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O Teu amor por mim permanecerá O Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam Teu amor por mim permanecerá Teu amor por mim permanecerá Ainda que os mortos se trovam Ainda que as colinas sumam Teu amor por mim permanecerá Teu amor por mim permanecerá Tem tudo a ver com Ele Com Ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com Ele A cruz revela o Seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O Teu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Tem tudo a ver com Ele Tem tudo a ver com Ele A cruz revela E mesmo se eu me abalar O Teu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim O Teu amor vai sustentar 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 Amém.